Boa noite. Ficou truncada a gravação da introdução que eu fiz a essa live com o professor Daniel Faria sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Para compensar, eu vou ler a minha introdução até a citação de Roberto Schwarz. Celebrar com cérebro a Semana de Arte anima a gana de lutar contra os celerados da Bíblia e do Bacamarte. Estando numa livraria, não soltaremos foguetes. Faremos papel de antropófagos comedidos. Em três lives, a de hoje e as da quarta e sexta da próxima semana, será modesto nosso balanço da bossa. Qual é a herança, cem anos depois? Algumas obviedades como provocação à maneira do Oswald de Andrade. Um, o inimigo de então era o Coelho Neto, auto-intitulado O Último dos Helenos. Hoje, o inimigo é o Braga Neto e o Augusto Heleno, os generais que toca a banda dos Dragões da Independência e as fanfarras do verde-amarelismo atual. Dois, o Brasil de 22 exportava café. Hoje exporta café, ferro, carne, óleos brutos de petróleo, celulose e soja. Muita, muita soja. Produtos básicos, essências tropicais. Neca de nada de chips eletrônicos, tubos termiônicos, células solares, polímeros. Uma ironia histórica. Diz a lenda que foi a Pagu, mulher do Oswald, quem teria trazido da China para o Brasil, no início dos anos 30, as primeiras sementes de soja. A ironia é falsa, derivada de uma lenda urbana, inventada pelo Raul Bopi e recontada pelo Augusto de Campos, em Pagu, Vida Obra. Informa a Embrapa, porém, no livro A Saga da Soja, que o primeiro cultivo da leguminosa no Brasil é atribuído ao professor da Faculdade de Agronomia de Cruz das Almas, Bahia, Gustavo Dutra, em 1882. Sua experiência de produção comercial do grão fracassou. Três, a tropicália entrou na academia. Palmas para o Gilberto Gil. Mas por que será que a maioria dos herdeiros do modernismo tem vergonha de assumir que é brasileira a língua de 214 milhões de brasileiros, que já passou do português, como dizia o Noel? Quando ocorrerá a nossa independência de Portugal nesse departamento? Quando teremos uma política de promoção da nona língua mais falada no mundo, a nossa? Por fim, um comentário do autor do conceito das ideias fora do lugar, Robert Schwartz. Um ensaio Notas sobre Vanguarda e Conformismo, de 1978. Sabe-se que progresso técnico e conteúdo social reacionário podem andar juntos. Essa combinação, que é uma das marcas de nosso tempo, em economia, ciência e arte, torna ambígua a noção de progresso. Também a noção próxima de vanguarda presta-se à confusão. O vanguardista está na ponta de qual corrida? Passo, então, a batata quente ao nosso convidado de hoje, o professor Daniel Faria, do Departamento de História da UNB, autor do livro O Mito Modernista, que confronta as obras de Mário de Andrade e de Menotti del Piquia, o ícone sagrado e a herança maldita do modernismo brasileiro. Boa noite, Daniel! Está com você a palavra. Beleza. Boa noite, ACQ. Boa noite a todo mundo que está acompanhando essa noite. Vamos aqui comemorar, pensando essa 100 anos dessa Mãe de Arte Moderna. Eu pensei algumas coisas aqui para falar, mais no sentido de levantar a discussão, de abrir a possibilidade de reflexão, do que propriamente como se fosse uma palestra ou qualquer coisa desse tipo. É a primeira vez que eu estou participando de uma live, então, para mim, é uma novidade. Eu espero que eu consiga funcionar bem nessa linguagem. Mas a primeira coisa que eu pensei quando veio esse convite para falar sobre a Semana de Arte Moderna é um pouco pensar sobre o que nós estamos comemorando e o que significa comemorar a Semana de Arte Moderna em 2022. Em que sentido aquele tempo de 1922 ainda é o nosso tempo? Em que medida aquela herança faz sentido ainda para a gente? Porque o que eu tenho visto em boa parte das comemorações da Semana de Arte Moderna é uma espécie de uma celebração do presente. Como se houvesse uma espécie de um tempo exterior à história, encarnado pela Semana de Arte Moderna como um momento fundador da cultura brasileira no século XX. E esse momento fundador da cultura brasileira estivesse sempre sendo reatualizado de acordo com as linguagens do momento. Aí aqui como historiador, pensando um pouco na minha formação e na minha área de pesquisa, eu resolvi trazer um pouco de estranhamento para essa comemoração. Pensar um pouco sobre 1922 em outros termos e deixar um pouco esse lado mais de comemoração, um pouco entre parênteses, para a gente poder depois construir uma discussão talvez um pouco mais distanciada. Embora a gente vai ver que, na minha opinião, tem muitas proximidades entre 1922 e 2022, talvez não da perspectiva da comemoração da Semana de Arte Moderna, mas sim das permanências do chamado verde-amarelismo. Então, para pensar essa questão das heranças, eu acho essencial pensar que a Semana de Arte Moderna funciona como um marco a partir da sua inscrição num conceito maior, que é o conceito de modernismo. E como é que esse conceito veio a ser integrado numa certa forma de pensar a literatura, mas não só a literatura, mas a cultura brasileira. O conceito de modernismo, se a gente for olhar em outras línguas, inglês, espanhol e mesmo aqui no Brasil, antes de 1922, é um conceito muito mais amplo do que é usado aqui. É basicamente uma ideia de um acoplamento entre formas culturais contemporâneas e a modernidade, que é um conceito lá de meados do século XIX. Nesse conceito mais amplo de modernismo, coisas que são consideradas como pré-modernistas, tipo a literatura simbolista, Euclides da Cunha, Lima Barreto, seriam modernistas também. Mas aqui no Brasil, por uma estratégia do Mário de Andrade, o conceito de modernismo foi instaurado para criar uma certa identidade de um grupo, de uma perspectiva sobre a cultura brasileira muito particular. E aí, nesse sentido, a gente pode até localizar, é um dos conceitos históricos que é raro, às vezes, na história de a gente ter, que a gente consegue encontrar até uma espécie de uma certidão de nascimento ali do momento da eleição desse conceito. Entre 1922 e 1925, os modernistas paulistas eram conhecidos como os futuristas de São Paulo. E aí, enfim, tem uma série de questões, eu acho que são embaraçosas nesse conceito de futurismo. Tem até um sambinha do Noel Rosa, uma marcha, não sei, chamado futurismo, que é uma espécie de brincadeira com essa ideia de que o futurismo é uma arte treslocada, de que as vanguardas são um movimento meramente destrutivo da cultura, uma coisa irracional, etc. E o Mário de Andrade, numa semana de homenagem ao modernismo, que foi feito no jornal Correio da Manhã, em 1925, ele resolve começar dando uma entrevista dizendo que não era mais para chamar essas pessoas da Semana de Arte Moderna de futuristas, que eles eram modernistas. Mas o que é mais interessante para a gente aqui é perceber que nessa escolha conceitual do Mário de Andrade já vinha embutido um diagnóstico sobre a sociedade brasileira. Eu vou continuar. Continua. Sociedade desencontrada consigo mesmo. Então, a sociedade brasileira é uma sociedade desencontrada consigo mesmo, entre o litoral cosmopolita, voltado para a Europa, ocidental, e os sertões, o interior do país, supostamente primitivo e tal. Na medida em que a sociedade do litoral é pensada ao mesmo tempo como vinculada àquilo que havia de mais moderno no mundo, vinculada à modernidade, mas é uma sociedade também alienada de si mesma. A tal das ideias fora do lugar mesmo, essa ideia de uma sociedade que está com os olhos voltados para a Europa e é incapaz de reconhecer a sociedade brasileira como uma nova experiência histórica, cultural distinta da europeia. Por outro lado, nesses chamados primitivos, tem a ideia de que existem culturas próprias, existe um potencial de uma originalidade para se fazer uma cultura brasileira, mas esses primitivos, eles são incapazes, eles são considerados incapazes de construir uma civilização por si sós. Eles são vistos meio como predestinados ao desaparecimento, a não ser que eles fossem integrados por essa cultura litorânea, desde que essa cultura litorânea aprendesse a observar a realidade brasileira, vamos dizer, né? E aí que o modernismo aparece no lado do Mário de Andrade como muito chave de remontas do Brasil consigo mesmo, né? E aí esse conceito de modernismo vai ser canonizado pela criatura, depois com um autor super importante para entender essa história, que é o crítico literal Seu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde, que foi quem fez o primeiro movimento, que depois foi generalizado na crítica literária, de estender o modernismo a uma espécie de uma chave interpretativa de toda a história da cultura brasileira, né? Fazendo uma distinção, o passado, como pensado como um passado pré-modernista, e muitas vezes esse passado pré-modernista pode recuar até o Brasil colônia, como quando o pessoal fala que o Gregório de Matos é o primeiro antropofágico e tal na cultura brasileira, e em direção ao futuro, no desdobramento do modernismo em distintas fases, né? A segunda fase, que seria o romance realista em 30, por aí vai. Então o modernismo, ele meio que se torna uma espécie de uma uma metalinguagem sobre a cultura brasileira, e eu acho que é um pouco nessa chave que ele vem sendo comemorado e recomemorado ao longo dos anos, enfim, e tem tornado um objeto de disputa e diferentes memórias e heranças, né? Sobre o modernismo. Uma coisa interessante também de pensar em relação a isso é que a Semana de Arte Moderna teve três organizadores, né? Principais. O Melotti Delpica, o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade. Eles têm em comum na obra deles esse mesmo diagnóstico do país encontrado consigo mesmo. mas eles vão propor respostas e caminhos diferentes para lidar com essa sociedade brasileira fraturada, né? O Oswald de Andrade, sobretudo a partir do Manifesto Antropofágico, depois ele vai dar uma... O Oswald de Andrade é meio camaleônico, é difícil de localizar ele numa resposta só, mas se a gente pensar a resposta antropofágica como uma resposta emblemática, é a ideia de uma absorção do civilizado pelo primitivo, né? E quando eu falo primitivo, eu sei que esse conceito é muito carregado de uma ideia de uma antropologia evolucionista, mas, ao meu ver, o Oswald de Andrade não está a salvo disso, né? Ele está participando de um contexto de expansão do discurso antropológico sobre o indígena como um primitivo fora da história, ainda pertencente mais à natureza do que à cultura, e o Oswald, ele vai defender o Manifesto Antropofágico que esse primitivo é uma espécie de uma reserva de vitalidade para fazer com que a cultura brasileira promova uma espécie de uma ressurreição dessa cultura cosmopolita litorânea que é tida como decadente, morta, etc. A outra resposta é a do Mário de Andrade, que é inicialmente uma ideia básica de que quem deve resolver esse problema da sociedade fraturada consigo mesma são os intelectuais localizados dentro do Estado, a partir do Estado. Que o Estado, com E maiúsculo, é a instância apropriada para se organizar a sociedade, mas um Estado que seja instrumentalizado pelos intelectuais do litoral. Não caberia, na leitura do Mário de Andrade, uma espécie de autonomia política, emancipação daqueles tidos como primitivos. Esses supostos primitivos que seriam a matriz de uma cultura brasileira autêntica, deveriam ser, de alguma forma, tutelados por uma elite, mas uma elite também reformada, uma elite que tivesse um reencontro com essa identidade nacional e parasse de olhar para a Europa. A terceira resposta, que é a do Menotti Delpica, e do Cassiano Ricardo, e depois do Pílio Salgado, ela parte de uma ideia de que esse desencontro, na verdade, é um fruto de uma espécie de um mal-entendido. Porque a cultura brasileira, na sua matriz fundadora, já teria uma resposta para essas divisões e fraturas da sociedade brasileira. Essa resposta estaria no gesto tido como inaugural dos tupis que teriam amorosamente se entregado ao civilizador, aceitado serem exterminados, é um pouco essa ideia do sacrifício lá do Manifesto Verde e Amarelo, e teriam, através desse gesto de sacrifício, colocado na cultura brasileira uma dimensão inerente de bondade e ausência de conflito. E aí o Manifesto Verde e Amarelo faz uma outra operação retórica que é muito importante nessa construção, que é, ao mesmo tempo que se fala nessa sociedade harmoniosa, bondosa, amorosa e disposta ao sacrifício, se reconhece que existem violências, guerras e desavenças na história do Brasil. Agora, essas violências, desavenças e guerras na história do Brasil são sempre remitidas a um agente do exterior. No Manifesto Verde e Amarelo, esse agente do exterior, ele recebe algumas qualificações que vão se sobrepondo metaforicamente. Eles são jacobinos, eles são tapuias, eles são os indígenas que não aceitam ser assimilados, depois a gente pode colocar os comunistas, enfim, e o Manifesto Verde e Amarelo, então, ele vai estabelecer essa matriz retórica. E eu quero destacar essa importância do Manifesto Verde e Amarelo na retórica modernista brasileira e para a gente pensar o que nós estamos comemorando quando comemoramos a Semana de Água Moderna, porque na tradição da crítica literária, o verde-amarelismo é colocado como uma espécie de um falso modernismo, uma espécie de um modernismo do mal, como se houvesse, por exemplo, em algumas críticas, um modernismo que fosse progressista, de esquerda, e um modernismo que fosse fascista, reacionário. Eu não nego que o Menotti Del Pico e o Castelo Ricado sejam fascistas, a questão não é essa. A questão é pensar em que medida a retórica do verde-amarelismo é realmente uma retórica que, mesmo que ela seja desprezada pela tradição da crítica literária, em que medida esse modernismo não é exatamente um modernismo vencedor. Ao mesmo tempo que ele permanece na tradição como uma faceta impensada do modernismo. E aí é superinteressante acompanhar um pouco mais a trajetória do Menotti Del Pico e do Cassiano Ricciardo, desses intelectuais. Eles vão ao longo da trajetória deles reatualizando essas ideias centrais do Manifesto Verde e Amarelo, vão adaptando a uma relação muito explícita com a política. Eles serão atores políticos permanentes na política brasileira do século XX, não só na relação com o integralismo, mas também uma coisa que é superimportante para entender o pensamento verde-amarelista atual da política brasileira, eles vão aparelhar a máquina de propaganda do Estado, na ditadura do Estado Novo, mas depois também na ditadura militar. Sempre com essa ideia de que a sociedade brasileira é uma sociedade eminentemente amorosa e avessa ao conflito. Por outro lado, existe a admissão de que existem conflitos e violências na história do Brasil, mas esse conflito e essas violências são sempre remetidos a forças exteriores. Não é por acaso que os nossos novos verde-amarelos agora, que usam a camisa da CBF para dizer que não tem partido político algum, eles conseguem ao mesmo tempo se apresentar como sujeitos assim, encarnações da bondade e nesse sentido da cordialidade, mas não do Sérgio Buarque de Holanda, da ideia de cordialidade do Cassiano Ricardo, que é a ideia da bondade brasileira e ao mesmo tempo serem agentes de uma violência extrema, marcante da história do Brasil. É uma ideia de que toda violência é uma espécie de um gesto de expulsão daquilo que não seria autenticamente brasileiro. Aí eu acho importante, só para encerrar um pouco o que eu queria falar, localizar duas coisas. A primeira é que a violência do Manifesto Verde e Amarelo é tão marcante, tão evidente no Manifesto, que os dois grupos indígenas que aparecem para representar essa sociedade brasileira amorosa, eles são exterminados. O destino dos tupis e dos tapuias é o mesmo. Os tupis são exterminados porque eles se aceitam amorosamente serem integrados no poder político do momento e os tapuias, os jacobinos, são exterminados porque não aceitam ser integrados à sociedade brasileira. É um pouco assim essa dimensão. E outra coisa para encerrar mesmo que eu queria falar é que eu acho que aqui abre-se uma espécie de uma agenda de reflexão sobre a Semana de Arte Moderna, que é de pensar um pouco na permanência do verde-marelismo na cultura política brasileira ao longo do século XX e no século XXI. Porque agora a gente está vendo nesse discurso aí da chamada nova direita, o Lavo de Carvalho, essas figuras aí que são marcantes de uma suposta nova direita brasileira, um discurso repetido de que na tradição intelectual e política brasileira não há uma tradição autoritária de direita, de que a tradição é hegemonicamente de esquerda, que existe uma espécie de um marxismo cultural que perfaz a cultura brasileira como um todo e eles seriam os primeiros pensadores autenticamente de direita na história do Brasil. Ao meu ver, mesmo que essas figuras não tenham lido Menotti Del Pique, Epilino Salgado, etc., eles estão reutilizando argumentos que vêm dessa tradição. Nesse gesto de se identificarem como inovadores, na verdade, eles estão seguindo uma tradição bem enraizada na cultura brasileira, política brasileira do século XX, que é essa tradição cultural e política do verde-amarelismo. O verde-amarelismo é integralismo, mas não é só isso. O Prínio Salgado vai ser integralista, mas não é só integralismo. é uma ideia de uma máquina de propaganda, de uma estetização da política, a partir dessa ideia de uma sociedade harmoniosa, mas ao mesmo tempo de um discurso bastante violento, e que eu acho uma chave importante para a gente pensar o que restou da Semana de Arte Moderna em 2022. não sei se eu me fiz claro ou a CQ, ficou meio confuso, aqui teve umas interrupções, mas é... Não, eu acho que essencialmente ficou muito claro. Eu queria fazer algumas perguntas a você, que a primeira questão que eu gostaria que você comentasse um pouco é essa filiação dos modernistas, e não apenas no Brasil, mas no mundo, que se dividem, às vezes, pelo extremo. Por exemplo, os futuristas da Rússia, em geral, aderiram à Revolução. Na Itália, o Marinetti era fascista. Talvez a figura mais importante do modernismo, que foi responsável, por exemplo, pela promoção do James Joyce, do T.S. Eliot, etc., pela difusão da arte japonesa no Ocidente, o Ezra Pound, ele era fascista de carteirinha e fez programas de rádio para o Mussolini. Então, tem uma característica muito interessante nos modernismos, não só no Brasil, mas no mundo todo, do autoritarismo. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Eu acho que aí a gente tem que pensar em dois aspectos. O primeiro lugar é pensar um pouco a localização da arte, da cultura, da literatura, na modernidade burguesa. É um pouco um lugar bastante tenso. A transformação da obra de arte em mercadoria, a absorção, por exemplo, da literatura por um mercado editorial, pela imprensa, do artista como uma espécie de um vendedor que está apresentando seu produto no mercado. Mas, ao mesmo tempo, uma localização meio incômoda dessa... do valor de troca da mercadoria com relação ao valor absoluto que a obra de arte teria consigo mesma. na concepções estéticas românticas. A obra de arte é uma espécie de um diálogo consagrado, com absoluto, e ela estabelece um lugar de tensão com esse lugar do valor de troca das mercadorias, vamos dizer assim. Isso aí vai gerar, ao longo do século XIX e que vai atravessar o século XX, um lugar bastante incômodo do artista em relação à sociedade burguesa. Eu estou falando isso porque tanto os extremos da esquerda quanto da direita, no caso, por exemplo, dos modernismos dos vários países, eles têm em comum uma coisa muito forte que é um sentimento anti-burguês. A ideia de que a burguesia não tem imaginação, ela é movida por interesses financeiros, ela é, enfim, responsável pela decadência do Ocidente, pela sociedade de massas. No caso do pessoal mais à direita, isso vai confluir para um discurso meio aristocrático, do artista como um aristocrata deslocado na sociedade burguesa e desses movimentos de vanguarda como uma forma de recolocar a aristocracia no comando. Então, é o Ezra Pound, esse pessoal todos, eles são anti-burguês. O Mário de Andrade mesmo tem um poema também, A Ódio ao Burguês, que é o purê, o burguês é o piret de batatas morais, que é a ideia da burguesia amorfa e tal, uma coisa meio, enfim. E outra coisa, mas aí tem uma coisa das vanguardas que é super importante também, que a gente não pode, embora as vanguardas sejam anteriores a isso, que é a experiência da Primeira Guerra Mundial, a experiência da guerra, a ideia de que essa sociedade burguesa da Bela Epoque, que tinha essa ideologia do progresso, ela encontrou a própria ruína nesses massacres sem precedentes, que são os massacres da Grande Guerra e da Guerra Total, o que vai trazer à tona uma ideia nos campos culturais em torno de uma violência regeneradora. Vai ser muito comum entre as vanguardas pensarem a guerra como uma espécie de um banho de sangue, mas que é um sacrifício que vai fazer com que surja desse banho de sangue um novo homem redimido, redimido dessas marcas burguesas. No caso dos russos, os soviéticos, tem uma atração pelo proletariado, um pouco mais assim, mas nesses mais fascistas, uma ideia de uma regeneração aristocrática a partir de uma exaltação da violência, que é o que a gente enxerga lá no Manifesto Futurista. No Manifesto Futurista, está muito claro isso, do Marinetti, de 1909. A ideia é, olha, a guerra é a grande higiene do mundo, o Marinetti fala isso, e a guerra é um movimento de reafirmação da virilidade, ela é antifeminista, antifeminina, antijudaica, e ela é uma afirmação aristocrática da violência como elemento regenerador da humanidade. Não é por acaso lá que os futuristas italianos vão depois se aproximar do fascismo, porque o fascismo tem esse mesmo fundamento, vamos dizer assim, ideológico. Perfeito. É por aí. Outra coisa, aqui no Brasil, ao pensar nesses três pilares que você mencionou da semana, que é o Oswald, o Mário e o Menotti, me parece que por trás dos três tem um certo gosto, uma certa exaltação do bandeirantismo, a figura do bandeirante que sai de São Paulo e vai conquistar o território nacional. E o que me chama muita atenção nisso é, no caso do Menotti, ele opõe os Tupi, que eram aqueles povos do litoral, contra os Tapuia, os povos indígenas que não falavam as línguas do tronco do Tupi-Gurani. E o próprio Oswald, quando ele diz Tupi or not Tupi, que é claro que é um jogo de palavras com Shakespeare, mas por que não Tapuia também? porque são esses índios exatamente que são, que não falam o Tupi-Gurani e que são avessos aos bandeirantes. Por exemplo, aqui no Mato Grosso de Goiás, nós tínhamos os Caiapó, que foram expulsos depois do Mato Grosso do Norte, inclusive com a mobilização dos Bororo, lá do Mato Grosso do Sul, que os bandeirantes trouxeram para cá para combater os Caiapó. Então, é muito interessante, eu queria que você falasse um pouco do bandeirantismo paulista, que, aliás, era um tipo de gente que falava o Inhengatu, era uma mescla de português com a língua do Tupi. Inclusive, é muito interessante, por exemplo, que no interior de Goiás, ou mesmo no Mato Grosso, você tem várias cidades, vilas, com nomes Tupi, Itaberaí, Itagaru, um monte de nomes. Só que aqui nunca houve povos que falassem Tupi-Guarani, eles falavam do tronco G. Por que que tem esses nomes? Obviamente porque os bandeirantes deram esses nomes aqui. Eu acho que é importante que naquele período ali, e ao longo do século XX, tem toda uma construção mitológica em torno da questão das bandeiras. As bandeiras como uma espécie de uma matriz territorial da Unidade Nacional Brasileira. E não só, por exemplo, o Cassiano Ricardo tem uma principal obra historiográfica dele, chama Marcha para o Oeste. É uma ideia de que as bandeiras não são só uma espécie de uma configuração territorial do Brasil, mas elas são a matriz de uma cultura autenticamente brasileira. Porque as bandeiras seriam empreendimento que envolveriam as três raças numa hierarquia. No caso, o Cassiano Ricardo, embora ele usasse o conceito de democracia racial, tem uma ideia da hierarquia entre as raças, os brancos no comando, a população negra participando no trabalho manual e a população indígena ensinando um pouco a lidar com essa natureza tropical, vamos dizer assim. Então, tem uma ideia de que as bandeiras são uma espécie de uma matriz importante para se pensar a história do Brasil e não são o primeiro movimento de conquista territorial, mas um movimento de configuração de uma autenticidade nacional possível, vamos dizer assim. Evidentemente que isso vai se combinar bastante lá com a elite cafeicultora. É importante lembrar que a Semana de Arte Moderna foi financiada pelo Paulo Prado. Os grandes cafeicultores de São Paulo são participantes tanto da Semana de Arte Moderna quanto dessa mitificação das bandeiras. Então, tem uma ideia de São Paulo como uma espécie de um polo civilizador do país. As viagens que o Mário de Andrade fez ao interior do Brasil são famosas para Ouro Preto, depois ele viajou para o Nordeste e para o Norte, são muito imbuídas dessa ideia de um sentido civilizador mesmo, de nós paulistas, no caso eles ali, vamos dar a conhecer o Brasil para o próprio Brasil e vamos também levar a civilização brasileira para esses outros lugares que são desses povos ditos primitivos. Mas, ao mesmo tempo, acho que aí tem uma questão que é interessante pensar, que havia uma espécie de uma expulsão das populações indígenas da história brasileira. A maneira como o modernismo integra os indígenas na sua literatura e na sua missão civilizadora, ela é ambígua, porque ao mesmo tempo que ela parece, por exemplo, no caso do Oso de Andrade, ser um elogio às populações indígenas, não cristãs, pagãs, etc., mas, ao mesmo tempo, ela tem um apagamento histórico total, sobre quem são essas populações indígenas. É importante lembrar que, por exemplo, o Makunaíma, que para muita gente é a obra-prima do modernismo, ele é uma apropriação de um mito indígena, Makuxi, Taolipang, Arekuná, que é o mito do Makunaíma, e, ao mesmo tempo que o Mário de Andrade, ele traz o mito do Makunaíma, que foi revelado para ele, como leitor, pelo antropólogo Koch-Gruenberg, para fazer o Makunaíma, o Mário de Andrade coloca o Makunaíma nascer num espaço meio mítico ali, meio fora da história, que é o que ele chamava de Mato Virgem. Makunaíma começa assim, no fundo do Mato Virgem nasceu o Makunaíma, herói de nossa gente. Então, o mito Makuxi, ele é trazido para a literatura, mas, ao mesmo tempo, a população indígena é apagada em sua própria historicidade. O próprio conceito de primitivo é essa ideia, não é tão fora da história de alguma forma, né? Só para encerrar aqui, ô, a CQ, tem uma coisa que eu acho assim muito, a coisa que eu já vi mais explícita em relação à questão indígena, entre os modernistas, é do Guilherme de Almeida, embora ele fosse um pouco outsider ali no modernismo, mas ele está vinculado aí, esse pessoal, tem um livro dele que chama Do Sentimento Nacionalista na Poesia Brasileira. É um livro de 26. Nesse livro, o Guilherme de Almeida, ele fala com todas as letras o seguinte, o indígena que nos interessa é o indígena das lendas, é o indígena que pode ser aproveitado esteticamente para construir uma cultura brasileira autônoma. O indígena de carne e osso, esse é apenas um obstáculo para a construção da sociedade brasileira. Então, o indígena ele interessa na medida em que ele pode ser esteticamente, antropofagicamente absorvido pela cultura brasileira. Os indígenas reais, sobretudo esses, entre aspas, tapuias, né? eles são, na verdade, obstáculos à sociedade brasileira, a essas bandeiras aí, né? Paulistanas. Que é o discurso atual de grande parte dos militares, do próprio Bolsonaro, que acha, às vezes, assim, ah, o índio também é gente. Quer dizer, eles não precisam de, entre aspas, tanta terra. e aí tem esse projeto do marco temporal, etc., para destruir realmente esses povos, né? Tem um lugar dos indígenas na história brasileira contemporânea, no século XX e tal, que é o lugar da tutela, em que eles são, ao mesmo tempo, base de uma identidade nacional, desde o romantismo, né? Não só com o modernismo, né? A ideia de que o Brasil é Europa, o Brasil não é Portugal, entre outras coisas, porque tem uma população indígena no Brasil, certo? Mas, como eu falei, ao mesmo tempo, é uma população que só é aproveitada do ponto de vista estético, né? Certo. Acabei me perdendo aqui. Não, não, está certo. Daniel, eu queria fazer, assim, mais, pelo menos, duas perguntas. Uma é o seguinte, o... Em geral, o papel das vanguardas é de fazer tábua rasa do passado. E... Costuma-se dizer, por exemplo, o Jorge Colli diz isso muito bem, que é o seguinte, as instituições brasileiras eram tão frágeis ali na década de 20, havia pouco mais de 30 anos a abolição da escravatura, por exemplo, e, de repente, os modernistas chegam com toda a força, etc., fazem tábua rasa desse passado e meio que, por exemplo, o início de uma literatura realmente brasileira, que estava ali já pujante, com o Machado, com outras pessoas ali daquela época, esse negócio tudo vai meio por... como um bebê que é jogado com a água suja na bacia, né? E aí tem essa visão de criar algo novo com o Marco Zero. Você concorda com essa ideia? É, eu acho interessante perceber que, por exemplo, existe... Nesse conceito do Osseu Moroso Lima, ele vai estabelecer esse conceito de pré-modernismo, né? Certo. E a ideia que ele fala do pré-modernismo é uma ideia, assim, de uma sociedade, de uma cultura e de uma literatura brasileiras que são, basicamente, um reflexo dessa ausência de identidade própria. A literatura pré-modernista seria uma literatura sem ossatura própria, sem profundidade, sem densidade e desconhecedora da realidade brasileira. Então, eles jogam meio no limbo do apagamento figuras que nem Euclides da Cunha, Lima Barreto. O caso do Machado de Assis é ainda mais complicado porque na revista, que é o Grupo Mineiro lá, fez uma revista, uma das várias revistas modernistas, eles falam com todas as letras. O Machado de Assis, na verdade, é um inglês do século XVIII. Escrevendo... Ele não é brasileiro, na verdade. Então, assim, ele pode ser até boa literatura, mas ele não interessa para aquilo que nós queremos fazer. Porque as vanguardas não são apenas uma ideia de uma discussão interna às próprias artes, às técnicas literárias, e tal. Elas têm uma missão civilizadora. E uma ideia de que tudo aquilo que está fora dessa missão civilizadora deve ser ou esquecido ou destruído. Então, tem uma coisa bastante autoritária. Fora do modernismo, não há literatura brasileira. Eu falei que o próprio Gregório de Matos, por exemplo, ele só vai ser recuperado por essa concepção da história da cultura brasileira modernista quando ele é considerado uma espécie de um pré-antropofágico. você existe um pouco em função do modernismo. E se você não consegue se enquadrar, se a sua obra não se enquadra de maneira alguma nesse horizonte assimilado pelo modernismo, essas obras caem no esquecimento. E aí você tem na tradição literária brasileira do século XX, muitos escritores e escritoras que vão sendo escanteados. ou você inclui na narrativa modernista ou eles são apagados. Depois tem o Lúcio Cardoso nos anos 30. Tem muita coisa, na verdade. Mas é uma ideia que eu concordo com o Jorge Colli de que fora do modernismo não há nada. É uma espécie de uma política da terra arrasada, vamos dizer assim. Certo. Uma outra coisa muito interessante nesses balanços que estão sendo feitos aí da semana é uma coisa assim muito interessante que opõe às visões do Mário e do Oswald. Que é o seguinte, o Mário ele chamava de música popular os ritmos rurais. Não incluía os ritmos urbanos que já estavam estourando no rádio ali na época da semana. os batutas, os oito batutas com o Bixinguinha e o Donga já estavam lá em Paris. Mas o samba não compareceu na semana. Por outro lado, o Oswald ele aposta na urbanização. E então se faz o balanço de que nessa parada obviamente o Oswald pelo menos em termos de música ganhou a parada. Outra coisa que é muito interessante é que no caso do Mário a ideia de que o país poderia desenvolver uma cultura própria mas que a industrialização do país poderia destruir essa cultura nossa que é uma visão espengleriana do Spengler que dizia que o ocidente já estava em decadência etc. É uma coisa muito interessante porque também nesse caso o Oswald vai apostar na industrialização. Essa história dele ser camaleônico ele vai apostar depois inclusive no comunismo e tal. queria que você comentasse essas duas questões a da música e a questão da industrialização. Então uma coisa engraçada que eu estava vendo agora uma coisa acho que foi na Globo News que era uma comemoração da Semana de Arte Moderna e o pessoal falando assim que se os modernistas fossem vivos eles seriam rap. Mas aí eu fiquei pensando que é uma desonestidade muito grande porque o Mário de Andrade ele tinha ojeriza isso, né? Música que tocava na rádio. A ideia dele é uma música erudita brasileira feita a partir dessa matriz cultural não urbana, né? E a presença do Mário de Andrade na teoria musical no pensamento musical brasileiro é muito maior do que a do Oswald, né? Sim. É uma coisa assim, né? A música erudita, né? Exatamente. O Oswald ele tá ali como uma espécie de um aventureiro que fala sobre tudo não sei o que já o Mário de Andrade não, ele tem um pensamento sobre a música brasileira uma teorização uma série de estudos, né? E nessa aquilo que a gente chamaria de indústria cultural é uma coisa pela qual o Mário de Andrade não queria passar muito não, né? Me lembra um pouco assim, mas eu sei que não é a mesma coisa mas me lembra um pouco aquela coisa do Tinhorão quando ele falava que o Pixinguinha não é música brasileira de verdade porque ele limitava as jazz bands americanas tocando saxofone isso não é música brasileira etc, né? Eu acho que tem uma eu acho que tem muita coisa pra se pensar nessa relação do Mário de Andrade com a música e com a indústria cultural embora agora pelo que eu tô vendo nas comemorações da semana o pessoal tá tentando dar um jeito de fazer um Mário de Andrade mais simpático, né? Essa a cultura popular que circula nos meios de comunicação, né? Sobre a industrialização tem uma passagem no Macunaíma, né? Em que o Macunaíma ele vai ser operário numa fábrica, né? Mas o Macunaíma ele fracassa nesse caminho porque ele não tem disciplina eu não tenho certeza se o Mário de Andrade ele era avesso à industrialização porque na verdade ele inclusive quando ele foi lá secretário de cultura de São Paulo ele fez uma série de projetos de educação das classes populares de jardins públicos e de museus etc, de educação para transformar essa população no corpo operário vamos dizer assim dócil, né? O que acontece no Mário de Andrade principalmente é uma forma de pensar a industrialização brasileira ela deve ter como fundamento e como base uma cultura que seja autenticamente nacional que seja própria e que seja vamos dizer assim independente da sua matriz europeia mas eu não vejo o Mário de Andrade como uma recusa da industrialização o Oswald depois até vai complicar tem aquele livro dele da Marcha das Utopias e tal em que ele vai defender uma ideia de uma filosofia da administração norte-americana para pensar numa cultura brasileira que se livrasse da política eu acho que isso eles têm em comum também inclusive com o pensamento industrial lá de São Paulo na época de que o trabalho é uma forma de você sair dos males da política o trabalho ele cria disciplina ele estrutura a sociedade ele cria ordem e ele é necessário para se construir uma civilização não sei se era por aí que você estava pensando mas enfim não é é porque de fato tem gente que acha que o Mário era realmente contra a industrialização é a tese do Carlos Berriel por exemplo não é mas o Carlos Berriel e é que lançou assim sim sim é uma linha de pesquisa que está crescendo e como o Mário é sempre muito ligado à questão rural faz algum sentido pelo menos tem algumas ideias bem fortes nesse sentido é que o Carlos Berriel ele é informado por uma leitura da República da Primeira República que é meio complicada que é essa leitura da separação entre a indústria e o capital agrícola eu acho meio complicado essa leitura dele essa leitura certo bom uma coisa interessante ainda em relação ao Mário é que de início ele apostou no Vila Novos como o grande compositor nacional quando o Vila ainda não estava compondo música francesa depois que o Vila vai para Paris e resolve fazer um discurso na descoberta do Brasil a partir de Paris ele aparentemente ele cria um discurso nacional supostamente fincado nas raízes nacionais mas que na verdade ele diz que o folclore era ele mesmo e ele impõe esses grupos aí nessa hora o Mário ele abandona o Vila ele começa a falar mal do Vila e aposta em outros compositores como Camargo Guarnier então há também um conflito muito grande desses programas de educação do povo brasileiro eu acho que aí também tem uma questão que é um pouco curiosa que é essa ideia de projetar um lugar em que você vai encontrar uma raiz cultural raízes culturais que sejam autênticas puras e tal e uma ideia do que seria esse autêntico verdadeiramente brasileiro os modernistas eles se entram e acusavam de ser importadores de ideias todo mundo é importador de ideias o Mário é acusado de estar copiando o povo eles acusam e tem uma ideia de uma cultura brasileira que é uma ideia meio fantasmagórica eu acho que isso é um mito urbano mesmo do Brasil a ideia de que você vai encontrar uma cultura brasileira que fosse uma espécie de autônoma íntegra quando as formas culturais na música na literatura as ideias o que eu acho que é próprio dessas formas culturais é que elas circulam pelo mundo então tem uma espécie de uma busca fantasmagórica pela música brasileira que nunca se encontra é uma espécie de um projeto infinito de quando é que vai chegar essa verdadeira música brasileira que vai redimir a cultura brasileira e esse encontro ele vai sempre sendo aparentemente adiado porque se você for muito a fundo nas formas você vai encontrar que aquelas formas elas são impuras elas são misturadas elas são impróprias e o Mauro de Andrade ele vai viajar ao Brasil procurando isso procurando esse uma espécie de uma pedra encantada ou não sei um Moiraquitã que vai de certa forma fazer com que a cultura brasileira deixe de ser essa cultura fraturada e finalmente se encontre consigo mesma mas tudo aquilo que é histórico para mim é desencontrado não é só o Brasil agora tem uma coisa muito interessante aí que eu acho que você poderia comentar também que é o seguinte os modernistas da Europa eles apostam também nessa ideia dos primitivos então o Picasso vai pegar as máscaras africanas os modernos vão lá pegar os japoneses tem um ou a China só que lá na Europa de alguma maneira tudo isso estava nas galerias nos museus e no Brasil não no Brasil o primitivo era vivo ele estava ou lá na procissão do Cristo em Sabará ou estava na aldeia indígena não sei das quantas estava no quilombo tal na roda de coco não sei aonde quer dizer era um o primitivo era uma coisa viva e aí o Maio ele faz um esforço tremendo para botar tudo isso no museu antes que o desenvolvimento do céu do país destruísse tudo isso e aí ele vai criar o SPAN essas coisas todas que é aquilo que você falou de usar o Estado também para preservar isso aí é porque tem uma ideia de que aquilo que fica fora do museu tudo aquilo que está fora do museu é aquilo que está submetido a uma regra do tempo que é a regra da dissolução da corrupção e do desaparecimento então museificar alguma coisa de certa forma é preservá-la para a posteridade mas o Mário de Andrade ele também tem um diagnóstico sobre a própria população brasileira que é um pouco essa ideia de importadores de ideias que está no Roberto Schwarz também que é a ideia de que a população brasileira vamos dizer assim bem trocando em miúdos é cabeça fraca porque é uma população sem uma história nacional sólida e tal e tende a imitar tudo aquilo que vem de fora da maneira mais imediata possível daí essa ideia do primitivismo também de que se você deixar os indígenas por si sós eles vão acabar incorporando essa outra cultura estrangeira que não é brasileira então você precisa criar uma espécie de um anteparo que proteja esses indígenas dessas influências maléficas da história e tal externas e aí vem essa ideia do museu mas eu tenho até receio de falar essas coisas hoje em dia porque o Bolsonaro ele já falou IPHAN com PH e não sei ele pode parecer que eu estou querendo criticar o patrimônio mas na verdade o Daniel eu nunca vi ninguém nunca escrevi pelo menos eu não conheço mas eu também sou um repórter fraco e tal mas uma coisa que de vez em quando eu faço uma comparação é comparar o Mário de Andrade com o Emerson o filósofo lá do transcendentalismo americano que também tinha um programa de descobrir uma cultura americana pura em confronto com a cultura inglesa a cultura a literatura europeia etc e eu costumo dizer assim que o Emerson ele seria uma espécie de Moisés pelo menos em poesia tentou fazer isso não conseguiu mas o seu programa acabou sendo executado pelo Otto Hitler e as vezes me dá uma ideia de que o Mário também tentou isso não chegou até a prometida mas o seu programa teria sido executado pelo Drummond será que faz sentido essa ideia? eu acho que faz muito sentido é interessante pensar o Mário de Andrade ele tinha uma coisa que ele repetia muito em vários textos e tal de que ele tinha meio que aberto mão de uma carreira literária em nome desse projeto maior de construir uma cultura brasileira ele fala isso várias vezes se eu quisesse escrever mesmo romance poesia eu poderia fazer muito mais do que eu faço com o talento que eu tenho mas eu abri mão do meu talento em nome dessa construção de uma cultura brasileira e aí ele vai encarnar uma espécie de uma visão meio missionária do Mário de Andrade em despertar em outros escritores e tal essa ideia da realização da cultura brasileira que ele não poderia fazer sozinho ele se torna uma espécie de um teórico da cultura brasileira e um inspirador é super interessante ler as cartas do Mário de Andrade para o Drummond embora elas tenham sido publicadas de maneira recortada vamos dizer se elas não estão na íntegra mas aparece muito essa ideia do Mário de Andrade dizendo olha eu estou fazendo um sacrifício em nome do Brasil e eu quero que você Drummond você Drummond é o cara que vai realizar aquilo que eu estou sonhando em certa medida eu acho super interessante pensar nisso sim o próprio Drummond ele tem uma virada mesmo na forma dele de escrever depois que ele entrou em contato com o Mário de Andrade tem uma Daniel temos uma pergunta aqui do Francisco K. Saray que a gente vai entrevistar na semana que vem sobre a poética do Oswald ele pergunta o seguinte tem fratura e impureza maior na configuração da nacionalidade do que Macunaíma? é então Macunaíma é uma obra sobre a fratura Macunaíma é uma obra sobre a fratura porque quando Macunaíma nasce no Mato Virgem o herói de nossa gente e tal esse Mato Virgem ele parece ainda uma espécie de uma totalidade mas ele já vem marcado ali no seu sentimento por algumas impurezas dessa cultura primitiva o Mário de Andrade estava lendo o Paulo Prado o retrato do Brasil quando escreveu Macunaíma e o Paulo Prado ele fala que a cultura brasileira era marcada por alguns pecados capitais a luxúria a cobiça a preguiça e o Macunaíma ele é um pouco esse personagem no Mato Virgem mas isso que está colocado na primeira parte do Mato Virgem logo é corroído pelo roubo da Murakitã e pela viagem que o Macunaíma faz até São Paulo essa viagem para São Paulo é onde o personagem ele é descaracterizado o herói sem nenhum caráter no encontro dele com as máquinas com tudo aquilo de cosmopolita que tem na grande cidade mas com essa fragilidade essencial do herói que é um herói que se encanta muito fácil pelas coisas que o Macunaíma vai se deixar levar pelos encantos da modernidade e quando ele volta para o Mato Virgem o Mato Virgem virou um deserto é meio simbólico isso foi tomado pela doença foi tomado pela corrupção o Mato Virgem virou um deserto e o Macunaíma desiste da vida e resolve virar uma estrela para ficar com uma espécie de uma advertência é uma ideia de uma desistência o Mato Virgem ele falava que o Macunaíma é uma obra-prima ratada mas que o Macunaíma ele é também uma espécie de uma um possível sintoma da fratura e do fracasso da cultura brasileira de se construir como um tal é um livro melancólico o que eu acho curioso é que tem uma leitura mais antropofágica do Macunaíma que vai que o Mato Virgem não gostava muito ficava magoado quando alguém lia o Macunaíma e falava assim pô o Macunaíma é muito legal o Macunaíma é o que o Brasil é mesmo o Macunaíma é o que o Brasil tem que ser o Mário de Andrade ficava horrorizado com isso porque pra ele o Macunaíma é um fracasso é um símbolo de uma sociedade que não consegue se construir como tal não sei há uma visão duas leituras interessantes ali do Macunaíma porque no original ele vira uma estrela do do sério norte da ursa maior e no filme do Andrade ele é devorado por uma ilada ali no rio eu acho super interessante essa diferença no filme porque essa ideia do Mário de Andrade no final não era um final apoteótico era uma desistência do Mário de Andrade quando o Macunaíma vira uma estrela é uma espécie de um anticlimax na verdade mas ao mesmo tempo é meio ambíguo porque virar uma estrela pode parecer uma sacralização do herói também o Joaquim Pedro de Andrade ele faz uma outra leitura o rio que tem a Iara lá aquele cara é meio verde oliva sim a cor é essa eu acho que o Macunaíma se deixou seduzir pelos encantos do militarismo vamos dizer assim o que é trágico para o Joaquim Pedro de Andrade é trágico porque é nesse militarismo que o Macunaíma vai ser destruído o final dele é muito mais trágico e violento no filme do que na literatura seria uma leitura soltiana seria pode ser pode ser muito bem alguma pergunta mais aí gente estamos chegando aqui ao fim quase mas dá tempo de fazer mais umas duas perguntas ali a Isabel Corvozinho está comentando que as culturas são encontros de alteridades exatamente isso aí concordo com ela totalmente eu acho que podemos então encerrar a nossa conversa estamos chegando aqui aos 50 minutos e daqui a pouco a live acaba costumando cair no Instagram eu queria passar para o Daniel a palavra ou a batata quente como eu disse no início para ele fazer as considerações finais sobre esse balanço que está se fazendo da Semana de Arte Moderna 100 anos a segunda não então primeiro eu queria só agradecer o convite a sequer a iniciativa bem legal de participar dessa discussão e relatar um pouco do meu mal estar da maneira como a Semana de Arte Moderna está sendo comemorada pelos meios de comunicação uma coisa muito celebratória e pouco reflexiva é normal que a comemoração ela tem um pouco esse lado meio monumental mas é que para construir um monumento você precisa apagar a história porque o monumento ele só fica inteiro de pezinho lá se você não colocar a história ali porque a história ela traz essas impurezas esse mal estar e eu acho que é uma enfim pode ser uma ocasião interessante para a gente pensar criticamente sobre a cultura brasileira sociedade brasileira atual seus impasses esses anos bem complicados que a gente está vivendo eu acho que eles não são acidentais na história do Brasil tem uma certa lógica no que a gente está vivendo em relação à história do Brasil e a Semana de Arte Moderna não é que ela seja causa seria não é inverter não é uma ideia de inverter o sagrado e transformar no demoníaco sei lá mas a Semana de Arte Moderna como um ponto de encontro de todas essas contradições aí do Brasil perfeito Daniel eu agradeço muito você ter aceito esse convite eu acho que a gente pode voltar aqui para discutir ainda mais não apenas a Semana de Arte Moderna eu acho que você tem uma contribuição muito grande para discutir por exemplo os autores e autoras que estão fora do cânone eu acho que seria muito interessante a gente voltar para discutir isso e ao me dar boa noite eu gostaria de convidar o pessoal que está nos vendo para a próxima live na próxima quarta-feira quando a gente vai conversar com Francisco K. Saraiva sobre a obra poética do Oswald de Andrade e na sexta-feira com o Fernando Marx sobre a poesia de Carlos Drummond de Andrade é uma contribuição modesta que a livraria Sebinho está dando para lembrar essa semana mas é o que a gente pode fazer agora eu queria ter feito isso ao vivo mas com o crescimento da pandemia os encontros coletivos foram proibidos então não foi possível a gente fazer presencialmente então agradeço a presença de vocês e até a próxima gente até a próxima quarta tchau